Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. E aí levá à direita. Vamos lá. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Continue à direita. Pegue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue 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 à direita. Recalculando Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Calculando uma nova rota Vire à esquerda Vire à esquerda